Sinto que é grande a tristeza Eu nada mais posso crer, para mim nada existe Somente eu sei dizer porque vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, estresse e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste, na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura Quem de amor me chamava na hora da ceia Quem de mim tanto buscava agora me odeia Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, estresse e mais nada Vou amargando a sorte que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, estresse e mais nada Estrada Vou amargura, estresse e mais nada Vou amargura, estresse e mais nada Tinha sem dor Legenda Adriana Zanotto